A geração de empregos no mês de março alcançou o melhor resultado em três anos. O setor de serviços foi o que mais criou vagas de trabalho. Foram 112.450 novos postos de trabalho só em março. Apenas o setor de serviços foi responsável por mais da metade desse número, empregando mais de 61 mil trabalhadores, seguido pela indústria, com 25 mil, e pela construção civil, com 19 mil novos postos de trabalho. No que se refere à geração de emprego, este foi o melhor mês de março dos últimos três anos. No acumulado deste ano, mais de 306 mil carteiras de trabalho foram assinadas. Em números gerais, de 2011 até março de 2013, foram criados mais de 3,8 milhões de empregos. Para o Ministério do Trabalho, a geração de emprego reflete o crescimento da economia brasileira. A previsão do governo para este ano é que sejam gerados 1 milhão e 700 mil empregos até dezembro. A economia reagiu, e na medida que a economia se desenvolve, gerações de novos empregos são realizadas. E nós tivemos, já no mês passado, nesse mês, um crescimento que demonstra a recuperação da economia.